bom dia todo mundo mulherada e estava pedindo pra mim as dicas de como manter a forma poder com aquele pequenininho pequenininho não é que eu coloco na minha dieta do alface então vou dar pra vocês qual é a minha rotina diária para manter isso tá primeiro vamos começar com a academia academia não pode não adianta não adianta pensar que só adianta faz milagre que não faz então a primeira é esse aqui vocês vão pegar no caso aqui eu tenho uma mope eu peguei a minha mope vamos lá primeiro exercício os braços já começa aqui devagarinho fazendo pelo aquecimento depois desse aquecimento eu vou já começar o exercício maravilhoso que vai deixar os braços de vocês ó nada daquele tchauzinho sabe que balança aqui o muque ó não balança muque não gente ó fica vendo hein então vai ser peitoral e braço gente começou um dois três e aí chega aqui ó um dois três quatro cinco seis oito e um dois três quatro cinco seis sete oito terminei a primeira fase então vocês vão fazer isso tá aqui eu tenho mais ou menos 30 vidros vocês vão pegar a casa de vocês pegar porta janela vidro chão o que você estiver aí e vão fazer esse exercício dos braços ok depois disso passando eu venho com a próxima dica de beleza da nájula perfil frente verso a costa bumbum tudo pra vocês falou beijinho tchau